Oh minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila Lega a sua cor e dor de sua mãe Oh minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila Lega a sua cor e dor de sua mãe Minha mãe, me aviso em Maria Que agora vai me acolher, me abraçar Me perdoar, me compreender Lega a sua cor e dor de sua mãe